Fala pessoal, beleza? Para quem não conhece o Fernando Brasileiro e este é o Retrogames BR 3.0. No vídeo de hoje, vou fazer mais uma comparação de jogos. Outra versão, versão número 2. O primeiro foi do Aliexpress Playador, o segundo é do Capitão Comando. Nós temos uma gameplay finalizada também, eu e o Arthur aqui, do Capitão Comando do Neo Geo, que é uma versão bem bacana. Agora vou mostrar para vocês a primeira versão que eu conheci, que é o Capitão Comando do Super Nintendo, certo? Para começar, diferentemente do Aliexpress Playador, este aqui oferece recursos dos dois players. Eu vou jogar de um, porque o Arthur está dormindo. Os personagens são os mesmos, tem a Lúmia, então Comando, Ninja Comando, Baby Comando, tudo é Comando. Vamos direto com o Ninja, um personagem que eu gosto. Apesar do Baby ser bem bacana também. Pode reparar que as fases são parecidas, a cidade, o museu, Ninja House, Circus, tem a fase lá no espaço, então essa parte não muda muito. Vamos lá, os adversários também não mudam, que mudam graficamente a velocidade do jogo e também um pouquinho da velocidade. Porque assim, o Ginzu, que é o nosso Ninja Comando, ele tem a Catania 4.5 Sai Sangue, da versão do Neo Geo. Que é uma versão mais sanguinária, assim, mais jogo de adulto, por ser de arcade. A versão do Super Nintendo era um pouquinho mais suavizada. Mesmo os personagens tendo faca e arma e tudo mais, sangue escorrendo você é difícil para desenvolver aqui nesse game. Provavelmente zero. A gente tem um estilo de desenho um pouquinho mais infantilizado, que vocês podem ver. Porque o Neo Geo tem a função da arma, da violência, da faca, assim, que dá os efeitos bem bacanas. Mas, é claro, esse jogo não deixa de ser divertido. Ele é bem legal, principalmente se você puder jogar em dois. Eu estou jogando um outro para vocês, só para fazer um comparativo. Não é um detonado, não é um game que a gente vai seguir, a menos que vocês queiram, né? Quem pedir, ah, continua o Capitão Comando do Super Nintendo, tá bacana, joga com o Arthur. Ah, estou pegando um pau, eu vou skip aqui. Então, a gente continua. A princípio agora é só para fazer um comparativo. Outro recurso que eu estou vendo bastante, que é a diferença, é a velocidade dos personagens. No Neo Geo a gente consegue fazer um combo muito mais rápido. Por exemplo, eu já morri na primeira fase. No Super Nintendo, os ataques são mais singularizados, são mais retos, né? E eu estou com o adversário, um passinho para baixo que já está ruim de acertar ele. Essa aqui foi a primeira versão que eu conheci do Capitão Comando no tempo que eu jogava nas locadoras. Que era 50 centavos na hora. Olha, já temos aqui um boss, que é o Doug. Vamos ver se ele é o boss da fase mesmo. Eu também não me recordo agora. Olha, comei um pau aqui, direcionar o ataque não é tão fácil. O campo de ataque do Gilson aqui não é tão grande. Aí, o especial dele ia fumar 5. Tá, beleza. Ah, já morri. Continua. Vamos passar para o mesmo. Vamos pegar o Baby. Baby, falta fumacinha também. Essas fumacinha aqui de especial que é meio embaçada, né? É o que tem. Beleza, o Doug foi puxando. Já está com meia vida. Podia ser alguma coisa, né? Ah, o Baby foi puxando. O Doug está quase indo ao chão. Nossa, hei hei. Aí, o Doug foi automaticamente. O outro foi também. Podia reparar que a fase... Estágio foi bem curtinho. Bem curtinho mesmo. Vocês viram que só a necessidade foi. Pum, agora já vamos para a fase do museu. A intenção não é debulhar o jogo, né? Finalizar. É mostrar um pouquinho das diferenças. E também mostrar que também é legal. Essa fase do museu a gente tem na versão do Neo Geo também. Que ele é bem legal. Tem lá em cima o Museu das Cavernas. Tem os dinossauros. Vou dar só uma mandadinha para vocês... O estilo da fase é o mesmo. Não muda. Recomendo o game para vocês. Dei um pausezinho só para poder dar o recado final. Para vocês se inscreverem no canal. Se curtiram, deixem aquele likezinho bacana. Esse aqui é a nossa nova playlist. Que é outra versão. Esse é o segundo vídeo. Se tem alguma sugestão... Ah! Tu já jogou aquele outro videozinho. Tem a versão do Mega Drive. Joga do Super Nintendo. E assim vice-versa. Certo, pessoal? Ah! Eu não joguei nenhum dos dois. Joga um e joga o outro. Faz uma comparativa ao mesmo tempo. Nós já fizemos comparações do Sonic do Android. E o Sonic do Mega Drive normal. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Deixa aquele likezinho. Se vocês querem esse aí... Não. Esse aí tem que ter o Arthur também. Eu aviso ele e a gente faz assim bem rapidão. Se inscrevam. Dê aquela força aí. Até a próxima. Tchau.